E em Arasatuba a movimentação foi grande nos cemitérios, viu? Enquanto algumas pessoas usaram a data para homenagear os entes queridos, outras aproveitaram para ganhar uma rendinha extra com a venda de diversos produtos. E também não faltou conscientização, viu? Agentes do controle de endemias do Centro de Controle de Zoonoses aproveitaram para orientar sobre o combate à dengue. Como era de se esperar, cemitérios lotados por conta do dia de finados. Uma data dedicada a homenagens aos entes queridos e amigos que morreram. Período também de reflexão, que para este casal não deveria ficar restrito apenas a um dia do ano. Eu acho que deveria ser cuidado com mais, vamos dizer assim, mais dias do mês, né? Porque o pessoal vem muito no finados e o resto do ano. Teve até celebração religiosa para os fiéis. Fora do cemitério, o que chama a atenção é o comércio que se forma todos os anos. São diversas barraquinhas, umas mais improvisadas, outras mais elaboradas. O importante mesmo é conseguir uma renda extra com a venda dos produtos. E tem de tudo, viu? Desde as tradicionais flores e velas até, olha só, alimentos. Dona Iolanda só tem uma queixa. Com cada vez mais vendedores na porta do cemitério, o lucro fica cada vez menor. Mas não deixa de ser fundamental para complementar o orçamento familiar. Dinheiro da aposentadoria não dá, a gente tem que trabalhar por fora. Ainda além de vender a flor aqui, eu sou artesã. O que sai mais, as flores de plástico ou as flores naturais? De plástico. Ah, naturais sai muito pouco. Mas a gente tem sempre que ter para agradar os freguês. Sabe? Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Então tem que ter coisa de vários tipos. E é um dia bom, então, para ganhar uma renda. É, muito bom. Só que agora tem bastante gente, né? Todo mundo quer ganhar um pouquinho. Algumas entidades, como lá, São Vicente de Paulo, não ficou de fora. A arrecadação com a venda de velas tem ajudado a manter os trabalhos há vários anos. Ajuda bastante, no final do ano principalmente, que é mês de 13º. Então a gente pega essa arrecadação para poder nos ajudar. E não poderia faltar conscientização contra um inimigo frequente, o mosquito transmissor da dengue. Nós estamos aqui orientando, retirando as sacolinhas que venham os vasos, mostrando a maneira correta de estar tendo cuidado, cada um do seu modo, no túmulo do seu ente querido. E após finados, a gente volta para fazer um pente fino, né? Depois de alguns dias, para que a gente possa eliminar de vez aquilo que possa acumular água. E em Rio Preto, muita gente aproveitou essas primeiras horas da manhã para ir ao cemitério. Vamos então saber como está a movimentação por lá. Por isso, a repórter Carla Esquizato está aqui com a gente ao vivo. Carla, quais são as suas informações? Bom dia. Oi, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, em Rio Preto a movimentação começou cedo, viu? Na cidade, são quatro cemitérios municipais e um particular. Pelo menos 65 mil pessoas devem passar por esses locais, nos cinco cemitérios durante o dia. O cemitério da Ressurreição, que fica na Vila Ercília, e o São João Batista, no Jardim Aeroporto, estão abertos desde as seis e meia da manhã. As pessoas podem fazer a visitação até às seis da tarde. Já os cemitérios nos distritos de Chimite e Talhado funcionam até às cinco da tarde. O Jardim da Paz estará aberto até às seis e meia. No cemitério São João Batista, uma missa será celebrada às cinco da tarde. E no da Ressurreição está programada também uma missa para às quatro da tarde na capela do próprio cemitério. O curioso aqui em Rio Preto, viu, Jéssica, é que alguns túmulos são bastante visitados pela população. Como, por exemplo, o túmulo do Robertinho, que teria caído de uma árvore quando criança. Algumas pessoas vão até o local para acender velas em memória e também fazer pedidos para ele, viu, Jéssica? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Carla. Muitíssimo obrigado pelas informações. Um ótimo feriado para você e um bom trabalho. E já em Presidente Prudente, muita gente também aproveitou amanhã para visitar os dois cemitérios da cidade. Hoje são realizadas várias missas e o repórter Rubens Nakato está ao vivo para dizer aí toda essa programação. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, essa tarde ainda tem missa para quem não conseguiu acompanhar as que foram realizadas no período da manhã. E a Diocese, aqui de Prudente, organizou aí uma programação dedicada ao dia de finados. É isso que eu falo agora com o Padre Sandro. Sandro, Padre, programação extensa. O que vai ter hoje ainda? Boa tarde. Boa tarde. Ainda serão celebradas três missas, às 13, às 15 e às 17 horas. De manhã já foram celebradas quatro missas, isso nos cemitérios. Fora as missas das paróquias. Muito bom. Padre, o que é o dia de finados para os cristãos? Qual a importância desse dia? O dia de finados é um dia de a gente celebrar, de rememorar, de homenagear todos aqueles que nos precederam no tempo e também na morte. Afinal de contas, todos aqueles que morreram tiveram uma história, uma família e nós procuramos fazer memória de todos esses. Forçando essa importância, então, qual é a mensagem para hoje? Nós, os cristãos, cremos que a morte não é o fim. Ela foi vencida por Jesus e todo aquele que viver com Ele vai viver para sempre também. É importante também lembrar que os amados nunca morrem e que a gente deve se lembrar que estamos na existência, mas não estaremos aqui para sempre também. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente, Padre. Olha, informação, e os cemitérios aqui em Presidente Prudente funcionam até às seis da tarde. Jéssica. Obrigada, viu, Nakata, pelas informações. Para vocês todos aí também, um bom trabalho e um ótimo feriado. Obrigado.